Então, eu fui criada ouvindo música sertaneja, sempre foi a minha grande paixão. Me lembro muito bem que por volta de 1978, já ouvia várias músicas sertanejas, de vários artistas, mas em especial Milionário José Rico. Meu pai era taxista em Uberlândia, na minha cidade, e ele chegou ouvindo uma música, a fitinha cassete, aquelas fitas muito legais. Ele, ô Valéria, vem aqui filhinha, sempre gostou de me mostrar as músicas, embora não canta nada, mas gostava de ouvir. Ele me colocou dentro do carro do táxi dele e falou, olha, conheci um passageiro que trouxe essa fita para mim, e essa dupla chama Milionário José Rico, e colocou para eu ouvir. Me lembro que era mais ou menos assim. Aí eu e minha mãe, eu não sabia tocar nada, violão, que aliás eu nunca fui na escola de música, nem nada. Aí eu e minha mãe já aprendemos e a gente começou a cantar mais ou menos isso. Não sei porque sofro tanto assim, fui gostar de quem não gosta de mim, amor com amor se paga, é o que sempre ouço dizer.